No capítulo de hoje, o apóstolo Paulo aconselha os gálatas a permanecer na liberdade de Cristo e a rejeitar a circuncisão. Também argumenta que o amor é a essência da lei. A liberdade a que o apóstolo Paulo se refere no verso 1º é a liberdade da salvação pela fé diretamente em Cristo, sem ter em conta os requisitos do sistema cerimonial. Somos livres em Cristo quando nós tomamos o seu sacrifício em nosso favor. Um apelo importante do apóstolo é o seguinte, permaneçam firmes. Para que a pessoa permaneça firme, ela deve estar sobre uma base sólida. Para o cristão, essa base é a verdade estabelecida aqui nas Sagradas Escrituras. O cristão diligente persevera no estudo e análise das Escrituras e, em seguida, examina a si mesmo para descobrir se permanece firme na fé. E saiba disto, não importa quanto a pessoa conheça sobre as Escrituras ou sobre a sua interpretação, ela deve sempre continuar sua busca por mais verdades. Por isso, eu quero dizer a você que me acompanha sempre, conheça as verdades da Bíblia, viva estas verdades e continue crescendo e descobrindo mais coisas, porque você vai aprender e você vai crescer, vai amadurecer. E se precisar, se precisar de ajuda, pode contar conosco. Paulo lembra aos Gálatas o seguinte, Vocês não estão sob a lei. Aqui Paulo adverte aos Gálatas que o Espírito Santo nunca leva as pessoas a buscar a salvação mediante a conformidade com os requisitos do sistema ritual judaico ou por qualquer sistema de justiça legal ou mesmo a salvação pela obediência à lei moral, os dez mandamentos. Por outro lado, os que se submetem a uma religião legalista estão em guerra com o Espírito Santo e isso não é nada bom. Finalmente, destaco o fruto do Espírito que se refere àquilo que se desenvolve naturalmente na vida quando o Espírito Santo tem o controle de cada um de nós. Os resultados desse controle estão em contraste com as obras da carne. O fruto do Espírito não é produto espontâneo da natureza humana mas de um poder completamente diferente que provém do exterior da pessoa. Note que a palavra fruto está no singular ao passo que a palavra obras está no plural porque se refere às obras da carne. Existe um só fruto do Espírito e esse único fruto inclui todas as graças cristãs enumeradas nos versos 22 e 23. Em outras palavras, todas essas graças devem estar presentes na vida do cristão. Você já cresceu nessas graças? Peça a ajuda do Pai Celestial. Ele abençoará você. pelo Pai Celestial. Pai Celestial. Obrigado.